Olá pessoal, Exclusiva TV está aqui hoje na inauguração da primeira loja Luxai na Bahia. Este novo empreendimento está sendo inaugurado aqui em São Félix do Coribe. Eu converso agora com o Simon, que é um dos proprietários da loja. Simon, para começar, tudo bem? Conte um pouquinho para a gente como e quando surgiu a marca Luxai. Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer a Deus por estar aqui e a minha família. Seguinte, a Luxai começou há um ano atrás, exatamente. Inclusive, a gente completou um ano agora. E começamos vendendo roupa em casa. Eu lembro até hoje que teve um amigo que falou para mim assim Simon, se você acredita em Deus, abre mão de tudo e mete bronca, segue em frente que vai dar certo. Então, foi aí onde a gente iniciou a Luxai. A gente começou vendendo roupas em casa, na cama, levava até os clientes. Começamos com 40 peças não tão bacanas como hoje, que graças a Deus a gente melhorou praticamente 100% a qualidade. E eu espero que, conforme o passar do tempo, a gente vá melhorando. E é isso aí. A Luxai começou há um ano, exatamente. Sou eu, o Lucas e o Léo Mário. E tem muito a melhorar, se Deus quiser. Bom, sabemos que a Luxai é uma marca bastante conhecida na região oeste, principalmente por vestir os maiores artistas da música sertaneja. Como vocês conseguiram, em tão pouco tempo, atingir esse público? Eu creio que, não só os cantores, mas todas as cidades. É muito carente de roupa. E eu creio que a gente conseguiu mexer com roupas bonitas. Roupas que vêm atrair todo o público, entendeu? Não só da moda masculina, mas tem muitas mulheres também que gostam do modelo das nossas roupas. E a gente acaba vestindo elas, graças a Deus. Mas, eles têm gostado, têm abraçado a causa com as nossas roupas. E a gente conseguiu alcançar Gustavo Lima, não só ele, como o Maxi Luan, o Beto e o Ronaldo e vários outros cantores. E creio que a tendência é só melhorar com o passar do tempo. Como vocês pretendem trabalhar o aspecto preço? Para que a marca não fique rotulada como roupas caras, já que a realidade da região é outra. Realmente, aqui é um local onde o preço foi bastante questionado. Então, a gente veio para cá com a proposta de ser diferente. Muita gente perguntou se o preço iria ser o mesmo da loja de Goiânia. Então, a gente já manteve todo mundo informado. Vai ser o mesmo padrão de preço, não vai subir muita coisa. Até porque o nosso público, às vezes, não tem tantas condições. Então, a gente procurou manter um preço bacana para poder atender todo tipo de cliente. Como é que o senhor vê o Lucas e o Simon como empreendedores? Olha, é uma surpresa muito grande, porque hoje os jovens estão seguindo caminhos tão opostos ao que os pais desejam. Mas são dois filhos guerreiros que tiveram essa iniciativa brilhante. E é lógico, né, que enquanto pai a gente tem que apoiar. Eles têm uma mãe maravilhosa, está ali conosco também nesse evento. E foram desafiadores em encarar que a junção de Lucas mais Simon daria nessa look sai, que hoje é uma marca tradicionalmente conhecida, vestindo gente bacana e famosa. É um orgulho para nós, pais, eu e Anselmo, termos dois filhos como o que nós temos, né, Lucas e Simon. E a gente fica, assim, sem palavras para poder agradecer a Deus, os amigos e a todo mundo. E é gratificante demais, muito gratificante. Eu sei que a galera vai gostar, o preço está bacana e sem contar que ainda vai ter aquele descontinho que todo mundo vai gostar.